Fala meu povo como vai tudo bem pessoal hoje eu tô aqui dentro da mata aqui em busca de fazer um vídeo aqui pra vocês tô aqui num pé de sapucaia vim em busca de filmar os animais aqui é que basicamente é a anta e paca que tá se alimentando aqui olha as flui pra vocês verem aproximadamente aqui um metro e meio de altura aqui do chão tá bem movimentado vamos ver o que vai aparecer durante a noite aqui aí é o pé de sapucaia aí ó vai ver as galhadas dele lá é finzinho de tarde 4 horas da tarde aí vamos esperar a noite chegar aí pra nós ver se aparece algum animal aí ou tá registrando aí com a visão noturna aí pra vocês verem aí é meio sujo aqui tem muita taboca é ruim de visualizar a noite mas vou tentar né não custa a gente tentar aí tentar filmar aqui é um local bem fechado mas os animais gostam é assim mesmo no lugar quanto mais fechado aí que eles gostam de procurar o alimento eu vi muito batida de porcão aqui pessoal mas porcão anda demais eu não sei se vocês vão querer aparecer aqui as cinco seis horas da tarde se aparecer eu vou fazer o registro aí e aparecerá logo em seguida nesse vídeo aí assim se você vai envoyá é é 7 Então é isso aí pessoal É o que eu consegui filmar aqui essa noite Ou no final do dia Eu vou Colocar logo em seguida Falou É moçada O dia amanheceu Seis horinhas da manhã Tanto de flui de sapucaio E os animais não quis Não dá muito ar da graça hoje não Mas é assim mesmo Só veio um animal daqui Aqui de dentro Tá meio escuro ainda Daqui Pé de sapucaio aí Ele veio daqui Passou aqui Ainda consegui um registro dele aqui Muito rápido Mas consegui E Consegui Não foi muito Tempo não Mas Averchado demais Passou agoniado Consegui o registro de uns capelões ali Também naquele pau lá Os capelões passando Agora é pouco E desde já pessoal Eu agradeço A todos Os inscritos aí do canal É um salve para todos os inscritos E quem não é Não faz parte do Do canal Pará selvagem Parauapebas Que Venha fazer parte E eu agradeço demais A todos vocês E Fiz o registro com essa Essa bichinha aqui Ela que Filmou aí Para vocês verem E o mais É isso aí pessoal Vou ficando por aqui E logo em seguida Vocês verão aí O vídeo aí Do resultado Dessa Per noite Aqui No mato Aqui E aí 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 E aí